Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. O que é que você gostaria que ficasse registrado como sendo suas últimas palavras antes da sua morte? Eu pergunto isso porque comentando a sua leitura bíblica de hoje, que você vai fazer sozinho no seu encontro pessoal diário com Deus aí em 2 Samuel capítulo 23, eu fico pensando o que teríamos a destacar desse capítulo aí, né? Sobre o capítulo 23 de 2 Samuel, meu querido amigo ouvinte, é o seguinte. Assim como ontem eu disse que não tinha muito o que comentar sobre o capítulo do dia, eu também não tenho muito o que comentar sobre esse capítulo de hoje não, sabia? Sabe por quê? É porque parte deles são simplesmente as últimas palavras de Davi. E olha, meu amigo, se um camarada como Davi disse tantas palavras boas, imagine o que se há de ter de proveitoso, então, nas suas últimas, memoráveis e mais importantes palavras. Só coisa muito boa, de forma superior mesmo, alto nível. Alto nível sabe do quê? Do destino que encontram aqueles que dedicam a sua vida a trabalhar para Deus, como Davi o fez. Já pensou, meu querido, você poder olhar para a sua vida como um todo e poder dizer como ele, a minha casa está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Você quer participar dessa bênção, meu irmão? Se entregue para Deus como Davi fez com a vida dele, tá certo? E parte dessa entrega é você gastar um tempo para estar com ele hoje, através da leitura do Reavivados, que no caso é 2 Samuel capítulo 23. Você ouviu Reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.